Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo aqui no canal do narratório da vida, sou o Youkai Bem, o vídeo de hoje é um FD, fica sem debate, anime de temporada, temporada do ano passado, no caso, outono Agora eu não vou errar mais, procurei que é outono E o anime da vez é Overtake, tá? Overtake é um anime de corrida E por que diabos eu vou fazer de Overtake, cara? Primeiro porque é uma Fórmula 4, né? Fórmula 4 é uma das categorias de base da Fórmula 1, entre aspas Base, 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 bem embaixo É... quase, na verdade, raramente, talvez, alguém da Fórmula 4 chegue na Fórmula 1 Não sei como é que funciona a hierarquia de Fórmula 1, né? Mas esse anime é diferente, né? Pegou um esporte, uma profissão que não é tão comum assim É uma profissão de poucas pessoas efetivas, né? Pra você dizer, kart e corrida em geral, né? Uma profissão um pouco elitista, né? Principalmente Fórmula 1, que é onde as pessoas têm que ser ricas Ou ter dinheiro, uma grande empresa pra dar conta de todo o custo que essas corridas são Além de entretenimento, o custo que exige, né? O investimento que exige pra você dar conta de fazer as corridas, né? E cortando aqui pra vocês na Sina 4 já Indo pra parte 4, que é a list Esse anime aqui é um dos animes de corrida da temporada Teve também esse que é o MF Ghost MF Ghost é uma continuação Barra spin-off de Nichio G Eu não vou fazer dele porque eu não vi Nichio G Eu gostei de MF Ghost também Menos do que de Overtake, eu prefiro Overtake do que MF Ghost Apesar de MF Ghost ser mais técnico Entre aspas, e Overtake ser mais dramático Mas eu acho Overtake mais completo Mais bem feito Nossa, aí eu tô Chegando qual arquivo aqui Ah, enfim Então, eu gostei mais de Overtake em geral Assim, no aspecto mais amplo Porque ele é mais completo, tem mais facetas É menos clichê Em alguns pontos Ele é mais Tem mais roteiro Tem mais roteiro, por assim dizer E Overtake, então Acompanhamos a história de um jovem, né O Asahina Parou com a Asahina E o percurso dele de De vincular-se ao destino do pai Que o pai também era piloto Tomar a posição do pai que morreu como piloto E meio que realizar um sonho Que é ser piloto também Mas é um sonho que não é muito direcionado Ele não tem Não tem etapas de destino Ele faz ali mais no dia a dia mesmo Ele não consegue ser Alguém que embora ele se esforce Seja um bom piloto e tal Mas ele não tem essa perspectiva a longo prazo, né Ele é bastante Ele não tem esperança Ele não tem essa ganância Ele tá num cenário que não permite isso Ele trabalha numa equipe bem pequena Porque o dono dela é o É o Futoshi Futoshi é amigo do pai dele também, né É um ex-piloto também Mecânico também, parece Futoshi e o Komaki Né O pai e o filho, né Komaki é o nome deles, né Então é o Futoshi, o nome pessoal dele E o Kotaro, o filho dele Que é o mecânico também, né E ambos tem essa empresa E o Haruka Asahina que é o nome de família, né O Haruka, ele pilota, então, para essa empresa É uma empresa bem pobre, tá E mostra tudo dia a dia de uma Fórmula 4 Quanto é caro fazer uma Fórmula 4 É os pneus, a manutenção, o chassi, o carro, o balançamento E é uma equipe que não consegue ganhar Porque não tem dinheiro Tem pouco carro e tal E aí tem equipe que é a equipe flástica Equipe tipo Ferrari, né Entre aspas E tem o Satsuki e tem o Toshiki Que são os pilotos dessa equipe Em um certo momento O Toshiki é secundário O Satsuki é o primeiro piloto, né Que tem o primeiro e o segundo Na equipe já do família Komaki Só tem um piloto Porque não tem dinheiro para ter mais de um, né Se tem um carro também É uma equipe de um único piloto E a Arizo é só a menina De... Não sei o que ela faz, cara Ela é tipo o cheerleader Uma coisa assim Ela anima a galera nos bastidores, né E é fã também pra caramba do Satsuki Ela é muito fã dele Tem um momento do anime que é bem legal Que mostra o Satsuki sofrendo um acidente E depois quem assume é o Toshiki E o fato de você ter... Espera aí Minha garganta tá uma bosta E ontem tava pior Hoje tá um pouquinho melhor Tarde e de manhã Tava muito ferno Não tá nem conseguindo falar direito Mas agora tá um pouquinho melhor Mas voltando Aí a Arizo Ela meio que é suporte Ela tá falando dos pilotos Aí os pilotos então Tem a trajetória dos pilotos A trajetória emocional dos pilotos A trajetória de aprimoramento De maturidade mesmo O amadurecimento dos pilotos Junto à corrida, né E a história também é muito interessante Porque a história é de um fotógrafo É do fotógrafo Aruka Aruka não Kouya Errei Aruka Kouya Kouya Ou Madoka Kouya Ou Chamar de Kouya Acho que é assim Por não sei O Kouya era casada Agora separado Da Saeko Saeko eles são jornalistas Ele é fotógrafo Mas também jornalista E ela é jornalista mesmo Editor e tal Eles foram marido e mulher E o Kouya Ele tá com um bloqueio Devido a ele ter Fotografado uma catástrofe De um Matsunami Se eu não me engano é Matsunami Ele literalmente Estava impotente Sobre a situação dele Ele acabou sem querer Tirando uma foto Do último momento Da vida de uma menina Última foto da vida de uma menina Que logo depois Ela foi tragada pelo Mara Uma jovenzinha Pequenininha e tal De uns sete anos E depois mostra o backstory De como foi Esse evento Antes da catástrofe E o que ele tava fazendo ali A profissão dele Como fotógrafo E cara É um arco muito bonito É um arco muito bonito mesmo O arco do fotógrafo É muito bom E mostra Ele tentando Sair do bloqueio dele Ao mesmo tempo Se vinculando Ele é um cara Bastante Como é que eu posso dizer Empenhado Bastante Ativo Proativo Ele se apaixona Pela 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 vontade Pela coragem Pela Pelo empenho Do piloto Do Haruka Haruka né Eu esqueci É Madoka O Cohen Então se apaixona Pela esforça Do Haruka E quer patrocinar Eles Como Empresa de carro Mas não tem dinheiro Porque é caro pra caramba Tem noção pra caramba Depois vai aprendendo Aí tira uma foto A foto viraliza E uma Revista Contrato Haruka Depois o pessoal Da cidade Faz vaquinha Todo mundo dá um pouquinho De dinheiro ali De comércios Tipo peixaria O comércio Da vendinha ali Da esquina de Hortaliça Dos comércios pequenos E tal Apoiando um cara Que não tem dinheiro E ele consegue Comprar pneu Isso fez muita diferença Porque pneu pra teste Ele consegue testar mais o carro Ele consegue balancear o carro Ele consegue ter vantagem Nas corridas Devido a ter mais Tempo de treino Um pouco mais Tempo de treino E é muito bonita A história dele Conquistar Porque ele é habilidoso Pra caramba Haruka É muito habilidoso Ele conquistando ali As posições E batendo de frente Com os melhores No caso A equipe Com o melhor carro Com o melhor orçamento Que são a Ferrari Da Ferrari Porque eu não lembro Não E da empresa Da equipe E ele também Andou com rivalidade Com os dois pilotos Dessa equipe A rivalidade É muito bonita Ele até faz uns testes Nessa equipe Ele como um possível piloto Dela Mas ele prefere Ficar na dificuldade Eu não lembro os motivos Especificamente Que faz muito tempo Que eu ouvi Mas é bem interessante Que ele nega O glamour E o status Se mantém na equipe Humilde De tal Tem um esquema Assim também E mano É um anime Quem gosta de Fórmula 1 Eu gostava muito De Fórmula 1 Eu não vejo mais Há anos Mas quando era Pirralho Eu acompanhava Tudo no fim de semana Tá O fim de semana Era meio que Parte do meu cotidiano Eu acordava cedo Pra ver Ou a tarde Às vezes Era madrugada Que varia o horário Mas eu gostava Dormir Mas tentava ver Mas eu sempre gostei Muito da Temática Fórmula 1 De corrida de carro E tal Como fã Esporádico Não sou profissional Mas eu via O Barrichello O Schumacher Nessa época E o Massa Também um pouco Comprei um pouco Do Massa Heinegger Eu não lembro O nome dele Com H Enfim Não peguei A nova geração Depois do Hamilton Em diante Já não tava mais menor Do Hamilton Em diante Já parei Mas Fórmula 4 Os carros São muito inferiores São carros Mais padronizados É diferente É mais por hobby A hora que tem dinheiro Tem investimento Tem público Mas é uma coisa Muito mais Campeonatos também Não são Flamorolos Nem nada É a mesma coisa Que Fórmula 1 Não é Elite Delite No caso Mas É um anime Que trabalha com isso É um anime Muito bem feito É um anime Com ótimo roteiro Com personagens Com roteiros Roteiros não Com arcos de personagens Personagens bem construídas No seu desenvolvimento De amadurecimento E de Dramaticidade Tá O arco mais legal Mesmo é o dos dois protagonistas Que é o do Haruka e do Kouya O Haruka com o pai dele E tal E a personalidade dele É o Tata Redia E o Kouya com o trauma dele Que é bem desenvolvido Ele é um personagem Com camadas E tal Você parece que ele colapsa Mas ele não colapsa De verdade Em um certo momento Ele consegue lentamente Superando Por causa da ajuda Do contexto O trauma que ele tem A Saeko tem um personagem Bem legal Todos os personagens São bem legais Na verdade São personagens interessantes Tira o nariz Que é mais escanteio Um pouco Ela não funciona tanto Os outros personagens Têm um bom destaque E uma boa interação Uma boa dinâmica Que vai amalgamando Uma história dramática Coerente E consistente Não é o melhor anime Da temporada Nem nada Mas é um anime De corrida Muito bom Tá E ele tem a tensão Tem a parte técnica Tem a parte Digamos Mais Backstage Também No negócio Não apenas a parte Da corrida Tem as vivências Dos personagens E Eu gostei pra caramba Do anime E é por isso Que eu tô fazendo Review Eu faço review De anime Que eu gosto Vídeo que eu não Pego um anime Que eu não gosto Tanto Que é mais ou menos Essa menininha Que foi Naufragou No tsunami O arco dele Conversando com Esse senhor Que tá falecendo Já na beira da morte Por causa da idade Ele vai lá E se encontra Com o senhor Ele é muito bom É um anime Muito bom A parte Humana A parte Velho semelhante De dramaticidade É muito boa mesmo Eu respeito muito Esse anime Espero que tenha Uma outra temporada Espero que continue a história E eu gostei Assim O anime não tinha Um episódio que eu não gostava Era sempre um episódio Que entregava O que devia entregar Adequadamente Consistentemente E velho Sendo sincero Recomendo Recomendo bastante E de tudo modo Era mais ou menos isso Um anime Com umas facetas Bastante Básicas Não tem nada Surpreendente Mas é muito bem feito No que é Adequadamente Apresentado E acho que é um anime Pouco hypado Pouco visto É o tipo Um anime que só Tá com Do tipo mais Garimpeiro Que nem eu sou Que procura no entulho Que não é Não vê só os famosinhos É um anime Que quase ninguém vê Todo mundo só vê Os principais Jutsu Kaisen Bokuron Hiro Shinsaumen My Hero Academia Naruto One Piece Rock Show Eu não vejo Ninguém conhece Rock Show Só da antiga geração Mas Só os animes Modinhas Da vez E de vez em quando Não sou só no free Porque é modinha Porque tem No renome Tem algum renome Tem alguns status Aquele das menininhas Que eram Canibais Eram comidos Os animes mais Que pampa Hype Hype as pessoas veem Mas animes Bastante Neutros Assim Que estão ali no chart Bem escondido Bem abandonado Acabam não sendo vistos Tá É uma pena São animes extremamente relevantes Ensinam coisas São animes profundos Ou Tocantes Esse anime é tocante Salver T Que é um anime tocante As pessoas acham Que é pouca coisa Porque ele não tem Nenhum Grande Não tem ambição O próximo animes Que eu vou fazer Também não tem tanta ambição É um anime mais tranquilo Tá aqui Dá pra vocês até ver aqui Enquanto eu tô gravando a tela Já sabem qual vai ser Mas Eu não vou dar spoilers Porque é engraçado ver depois Mas São animes mais Apagados E Só pessoas que realmente Consomem a mídia Apesar de eu também Não consumir perfeitamente Tem muita coisa Que eu acabo deixando passar Mas Se consomem mais a mídia Dos animes Acabam Entrando Adentrando Por certas Possibilidades de anime Certas narrativas E eu gosto muito De pegar essas narrativas diversas Tanto é que nos filmes De domingo Que vocês veem Que eu pego uns animes Que Se você acompanha o canal Você sabe que você não vê Esses filmes Só porque É Quem é louco Por ficar baixando Gastando espaço de HD Com isso Só os otakus Que eu conheço Assim mais É Digamos Mais curiosos Mesmo Talvez Ataco cult Por assim dizer Mas enfim Aí eu acabo Vendo umas coisas Diferentona É bom Como Como perspectiva E como aprendizado Porque são animes Diversos Com propostas diversas Que ensinam coisas diversas Que dá um olhar Diferenciado Para você olhar Para a própria indústria Com uma perspectiva Diferente A indústria do anime No caso Mas é isso Pessoal Então eu estava aqui Recomendando brevemente Overtake Um anime singelo Mas coerente Competente Que entrega de fato E é bom de se ver Um anime bastante Mediano Acima um pouco Da média Na verdade E Bom Assim É bom O anime é bom mesmo Estou brincando Ele é bom mesmo Tem por que não dizer Ele é mediano Mas no sentido positivo Ele é bom Ele não é excepcional Mas ele é bom Tá Bem legal Abertura Ending O modo Quando se desdobra As narrativas Internas do anime O roteiro se desenvolvendo Se desdobrando E os elementos Se amarrando Também Então o anime Redondo Puramente redondo E até triste Que ele não seja visto Porque não é Tão popular Infelizmente Mas faz na minha parte Aqui faz no review dele E é isso pessoas Grato pela presença Até uma próxima Desculpa qualquer coisa Dificuldades no vídeo A minha voz Tá meio estranha Meio rouco Espero que semana Que vem volte a voz Que hoje foi foda Ontem também foi embaçado Mas parte da minha profissão Ficar sem voz Mas enfim Nem vou fazer A leitura hoje Sendima Pra não forçar a voz Porque eu quero Para de falar Se você estiver mais curto Então é mais tranquilo Sendima seria uma hora inteira Lendo Eu já tô rouco agora Imagina se eu funcionar Uma hora inteira E é foda Então eu deixo pra lá Mas infelizmente Eu controlo as lives De maneira diferente Dos vídeos gravados Também é mais fácil Fazer vídeos gravados Em geral Mas é isso pessoas Grato pela presença E desculpa aí Ficar me estendendo mais Ainda uns dois minutos A mais Mas é isso aí Fala agora de verdade E até breve Falou Zé Tchau